Vamos, vamos de marcação Série Gold Série Gold E aí, eu sou da frente do momento Chega a pisca, tá no passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás de cair Ela vem me dando certo, mamando Tá de lance, maconha segurando Quando a viagem, a zafada relaxando Quando a pica, a sua folha sem vergonha Você tá dando a pica, toitada e maconha Mas, deixa eu voltar Ré, menino Ré, menino Icha Sua filha, bruta facenta Icha Sua filha, bruta facenta Vai, canta, canta Canta aqui Vai, vai Não tomei ele Canta, canta, canta Canta, canta Canta aqui Vai, vai Vamos de marcação, série Bolt, série Bolt, e que sim da série Chega a pisca canipar, ela vê mamando sem parar Peguei o assalto da minha filha, me metendo sem canipar Tá de lança e maconha segurando, bala vi essa foda relaxando Bala pica, essa folha cê tem aconha, você tá dando a pica, tô já de maconha Vem menina, tá menina Sua filha é bruta faceta Sua filha é bruta faceta Canta, 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 can Transcrição e Legendas Pedro Negri